Duas pessoas morreram em dois acidentes de trânsito na cidade de Jatai, no sudoeste do estado. Em um dos acidentes, o motorista fugiu sem prestar socorro à vítima. O Manuel de Oliveira traz as informações pra você aqui na tela do Balanço. De acordo com algumas testemunhas, o acidente aconteceu exatamente neste local que nós estamos. O motociclista estava descendo a avenida e quando chegou neste ponto, a colisão aconteceu. De acordo com as informações, o motorista estava subindo, tentou fazer a ultrapassagem, não viu o motociclista e a colisão aconteceu. Este é o estado que ficou a moto. Infelizmente, ele morreu no local, inclusive foi parar exatamente ali. Segundo a polícia científica, Valdivino Assis Melo, de 60 anos, foi arremessado a 12 metros de distância. O idoso sofreu várias fraturas. O que a gente conseguiu constatar foi que a vítima dirige a motocicleta e teve a colisão frontal em decorrência dos danos presentes na motocicleta. Por isso que a gente conseguiu determinar que foi uma colisão frontal. Após a colisão, o motorista fugiu do local e abandonou o carro a poucos quilômetros do acidente. No momento da apreensão, os policiais militares encontraram algumas latas de cerveja dentro do carro. O homem segue foragido. Este outro acidente aconteceu praticamente no mesmo horário. Onde nós estamos, dá acesso à Goiânia. Essa é uma das saídas para a capital do estado. Segundo as informações, o motociclista veio daquela direção. Quando chegou exatamente naquele ponto, bateu no meio-fio primeiro e logo depois no poste. A moto caiu ali e o homem morreu no local. Mais um acidente que acontece aqui em Jatai. De acordo com alguns amigos que estiveram no local, Luciano dos Santos Silva, de 37 anos, estava indo trabalhar. Nesse caso, não deu para determinar se havia outro veículo envolvido. O que a gente conseguiu constatar foi que a vítima dirigia sua motocicleta e derivou o seu sentido de direção em sentido à ilha. E assim, ela teve um choque com meio-fio e bateu no poste da ilha.